Eu sou Marco Aurélio, este é o Skate na Cabeça, episódio 928. Muito obrigado pela sua visita. Por que o skate é melhor do que o patinete? Estas imagens dizem respeito ao episódio anterior, 927, e não tem nada a ver com o que eu estou dizendo agora. Elas foram colocadas apenas para efeito de preenchimento. Não pense aqui que eu estou bajulando a prática do skateboarding, em detrimento da prática dos patins. Até porque, segundo o critério que eu usarei aqui, os patins são muito melhores do que o skate. Você pode observar aqui neste canal, no vídeo anterior, eu mostrei um rolê de patinete. Eu não considerei, eu não coloquei, não incorporei aquelas imagens na nossa série do Skate na Cabeça, porque eu não queria descaracterizar esta série de vídeos sobre skateboarding, o skate na cabeça. Mas você pode assistir lá. Faz parte do canal, mas é um outro assunto. Porque este canal aqui tem outros assuntos. Eu falo sobre cafés, eu falo sobre música, falo sobre cubo mágico, etc. Porém, a grande desvantagem do patinete, do scooter, é o fato de que você fica com as suas mãos presas. E se você observar manobras de skate e também manobras de patins, você vai perceber como mãos, braços, ombro, troncos são importantes na execução de manobras, na manutenção do equilíbrio, do impulso. Então, o fato de você ficar com as mãos presas limita bastante a prática dos patinetes. É bem verdade que, em manobras avançadas, o praticante do uso dos patins pode soltar uma das mãos, porque o braço que ele soltou vai servir para dar equilíbrio. É verdade. Mas isso é uma manobra mais avançada. É um procedimento que requer mais habilidade. Mas é inegável o fato de que o fato de você usar as mãos para se segurar no patinete vai limitar o seu equilíbrio, a sua gama de possibilidades. Porém, esta é a única limitação do patinete. Porque, fazendo alguns rolês de patinete, eu pude perceber que a inclinação dos joelhos, dos tornozelos, cotovelos, ombros, ajuda muito na execução de algumas manobras de patinete. Então, todo o resto do corpo influencia, é importante e deve ser usado na manutenção do equilíbrio e na execução de movimentos melhor elaborados. A única limitação, realmente, é a questão das mãos. Então, o patinete é melhor do que o skate no que diz respeito a baixas velocidades para iniciantes. É por isso que crianças pequenas preferem o patinete. Mas, no que diz respeito a manobras aéreas ou manobras de vertical, realmente, a liberdade das mãos é uma grande vantagem do uso do skateboarding. Porém, o skateboarding te dá uma liberdade apenas no que diz respeito às mãos. Já os patins te dão uma liberdade plena. Você tem a liberdade das mãos, mas também dos pés. Porque, obviamente, a bota está presa no pé. Então, você pode realmente usar os pés para te dar um equilíbrio adicional, uma liberdade a mais. E, além disso, o patinete permite também que você retire um dos pés do apoio na prancha e use esse pé que você ergueu para te dar também um equilíbrio a mais. Veja, então, que você tem que saber explorar as vantagens e desvantagens de cada um desses equipamentos para manobras. Até mais, gente boa. Tchau. Tchau. Tchau.